4 gerações dedicadas ao Muscatel de Setúbal. A opção da família Horácio Simões sempre foi a de deixar seguir o ano agrícola, sem empreender grandes esforços na adega para coligir, atenuar ou até enfatizar o que a natureza oferece em cada ano. Criam vinhos, grandes vinhos, para serem envelhecidos. Os vinhos da herdade do Porto Carro são verdadeiramente originais. Podem ser de castas forasteiras ou recuperar castas nacionais quase extintas. José Mota Capitão, um agricultor como gosta de ser conhecido, não se limita a replicar o que tantos fazem. A Provence foi constituída por 10 produtores de Monsão e Melgaço. Juntos decidiram comercializar vinhos regionais, assentos quase em exclusivo nas castas Alvarinho e no dueto Alvarinho Trajadura. Portal do Fidalgo e Vinha Antiga comprovam que num contexto deste tipo é possível fazer bem. A Quinta de Lemos é um dos mais recentes intervenientes no palco dos vinhos do Dão. Eles, os vinhos, entraram com o estrondo na colheita 2005, assumindo um estilo diferente do habitual. Dona Santana e Dona Georgina, nomes de vinhos, servem de exemplo. A Quinta de Lemos é um dos mais recentes! A Quinta de Lemos é um dos mais recentes! Obrigado.